Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer para vocês aí mais um programa de esquema elétrico no mercado. Estou falando do Stack Schematic e a gente tem aí o representante dele de venda, mais um representante que é o Burini. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês aí o número dele, para vocês comprarem essa ferramenta e eu vou dar mais detalhes sobre essa ferramenta, mas antes eu já vou pedindo para vocês, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Se gostou, vem ser membro do canal, só dois reais, beleza? Se você não tem grana para comprar nenhuma ferramenta dessas do mercado, que é o Stack, Borne, o DZKJ e muitos outros, eu vou te dar uma playlist que tem aqui no meu canal com variados fabricantes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente sabe que tem a Borne, inclusive está aí no canal também, está no mesmo lugar onde tem os esquemas elétricos, eu tenho todos os esquemas elétricos ou quase todos da Nokia, sempre está sendo atualizado isso aí, então você sempre que você precisar de esquemas elétricos grátis, vai lá, tenho do Samsung e outros, são os Samsung antigos, tem um dos Samsung da série S, dos Samsung tablets, dos Motorola, tudo isso na playlist, dá uma procurada aí no canal, vai lá na playlist, tem lá esquemas elétricos e aí ele vai te dar uma série de de vídeos referentes a cada um desses, e neles eles tem uns links para você acessar. Ó, da Asus, da Apple, da LG, da série J, do Xiaomi, Sony Xperia, ó, Samsung série M, série A e eu ainda te dou como baixar esquemas elétricos elétricos que eu te dou uns sites, para você correr atrás aí também, e tem uma parte 2 deles, isso tudo lá na minha playlist aqui dentro do canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos continuar o vídeo. Vamos falar hoje da Stack Schematic, está chegando aí no mercado com força total, como eu falei para vocês, o que que ela tem Beto? Vou passar aqui rapidamente, né? Ó, esquemáticos, quem vende aqui, quem está representante para a gente é o Burini, né? Ele está sempre aí ajudando a gente, ele que está na representação aí de venda da Stack, eu vou deixar aqui embaixo o número dele, a Stack Schematic galera, está chegando no mercado com força total. O que que ela tem Beto? Vou passar aqui rapidamente, né? Ó, esquemáticos, eu sempre vou mostrar aqui para vocês o da Samsung, que é o mais conhecido, é o que mais tem no mercado, é um dos que mais tem coisas, né? Para você saber o que que tem, ó, Samsung. Demora um pouco, porque é tudo, ó, está sendo lido, então é tudo online, tem que ter uma boa internet, senão você vai ficar horas, horas. Lembrando que não existe o programa de esquema elétrico completo, perfeito, que tem tudo, não existe. Eu mesmo uso duas, dois programas e agora eu vou usar esse aqui também, esse terceiro, para justamente eu conseguir o melhor possível dos esquemas elétricos, ó, veio aqui, eu quero os da série A, vamos botar aqui sempre um exemplo do 505FG, que é o A50, ó, vou botar aqui, o PCB, para quem não sabe o que que é o PCB, é o layout da placa, justamente com o esquema elétrico na lateral, tá vendo? Isso aqui é bem legal, que às vezes você precisa de informações da placa e automaticamente, quando você seleciona desse lado aqui, deixa eu ver se ele acha aqui, ó, ele já acha um componente para você do outro lado, isso é bem legal, que facilita a procura do que você está tentando aí resolver na tua bancada, beleza? aqui, ó, C1024 e C1058, tá tudo ali, ó, um do lado do outro, e ele faz essa tela dividida para que você não se perca o que que é o layout da placa, o que que é o esquema elétrico, isso é bem legal, galera, beleza? outra função, PCB bitmap, ó, vou botar aqui Samsung, como sempre, chamar aqui o A505F, que é o A50, ó, mesma coisa, ele vai chamar aqui a placa, ele faz, por exemplo, eu quero saber o que que essa linha, onde que essa linha tá fazendo o ponto de referência, ele dá as linhas aqui para você, ó, vamos fazer um negócio aqui mais legal para todo mundo ver, vamos ver se ele vai ler, ó, a antena 5000, vou mostrar aqui para você no esquema elétrico que tá a antena 5000, tá vendo? isso através do PCB, você vai fazendo o conector, por exemplo, você vai vendo a conexão que ele tem, ó, os pontos que vão ligando tudo a algum lugar, ó, o conector de display, vendo ali, ó, LCD MIP, essas coisas todas, então assim, isso é bem legal, isso é uma coisa que outros programas também tem, e aí a stack tá vindo com essa novidade aí para ela, e esse daqui é o de PCBs multiplacas, né, de multiníveis, por exemplo, o Xiaomi, que é o que tem aqui, né, ele não tem da Samsung, tem mais, tem vários modelos, tá vendo? Eu vou pegar aqui um Mi 11, um qualquer aqui, né, vamos pegar o Mi 11 Pro, ele vai carregar, tá vendo? O que que é isso aqui, galera? Ó, quando eu clico aqui, ó, ele mostra todos os níveis que a placa tem dentro do seu, dentro do seu layout, aqui, ó, tô clicando aqui, ó, ela vai mostrando os caminhos das camadas da placa, quando a gente fala que o aquecimento, né, pode arrebentar uma placa, uma trilha interna, essas trilhas internas são essas daí, ó, no caso do Xiaomi aqui, ele tá bem detalhado, e onde você vai clicando, ele vai mostrando os setores que tem da placa, na qual as trilhas internas passam dentro da placa, ou nos lugares onde você não está vendo, beleza? Essas são algumas das características das Tech Schematics, então vou deixar aqui embaixo pra você o telefone do Burini, é o representante oficial, ele vai te passar valores, ele vai te passar todo o processo de se tem teste, se tem alguma entrada pra teste ou não, ele é o responsável de venda desta ferramenta, que também tá chegando no mercado muito boa, e eu achei bem legal ela, beleza, galera? Então aqui, ó, quando eu já venho aqui, ó, eles ficam todos aqui já colocados ao padrão, tem muita coisa, ó, vou aqui mostrando mais coisas pra vocês, ó, tá vendo? Motorola, por exemplo, ó, já não é tão forte, mas a Samsung já esteve ali bem fortezinha, ó, E aí, galera, como eu falei pra vocês, nem todos os programas de esquemas elétricos tem tudo, infelizmente a gente tem que ter vários, e esse pode ser mais um aí que você vai comprar, ele tá com preço bom, preço de lançamento, dá uma ligada aí pro Burini, eu vou botar aqui embaixo o telefone dele, e ele vai te dar todo o aparato técnico aí pra você comprar e adquirir isso aí com ele, beleza? Espero tá ajudando sempre! Se gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho em todos, compartilha! Gostou mais ainda? Vem ser membro do canal! Só dois reaisinhos! Beto Melo, ajudando sempre! Um abraço! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto